Música Música Obrigado, Júlio, por falar com essa susto aqui, Rafael, espero que tenham almoçado. Muito obrigado, Júlio, pelos... Meu amigo, esse violão desse cara não toca no ele e fala. Não é isso, Júlio? Obrigado, Júlio. Só não dá esse microfone para você também. Microfone gostoso, danado. Também agradeço a vocês. Obrigado. Meu nome é Leandro, meu senhor, filho da nossa linda B. Obrigado, meu senhor. Obrigado, meu senhor.